Salve galera, aqui é o Edu, vocalista da Sonora e nós temos um convite muito especial para vocês. Fala galera, Lucas aqui, guitarrista da Sonora e esse ano estaremos no Festival de Banda Nobre de 24 horas. Fala rapaziada, Caio aqui, baterista da Sonora, passando para avisar vocês que o festival vai acontecer em todo mês de agosto, então cola lá para prestigiar, não só a gente, mas todas as bandas, muita banda boa, então vai ter muita atração, então fique ligado, não percam por nada e também para lembrar vocês que vai ter uma campanha solidária, o evento está trabalhando para ajudar as contribuições para a sopa dos pobres e o Pix a gente vai colocar na descrição, no final do vídeo também vai ter todas as informações, então o mais importante que está lá é prestigiar as bandas e ajudar as pessoas que precisam também, que é muito necessário, então se você está com condições, pode dar uma ajudada, manda o Pix lá e é isso, tamo junto.